Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde meu amigo Minha amiga, seja bem-vindo, está começando mais um A Casa É Sua, o último programa do mês de maio Nós estamos ao vivo pela sua TVCHD, estamos ao vivo também pelas nossas páginas no Facebook Então eu te convoco, te convido a pegar seu celular, acessa aí Facebook, arroba JPNUSMS Tem também a página arroba Cultura e TVC Por lá você pode ficar super à vontade para interagir aqui comigo, para curtir a nossa live, para compartilhar Para mandar seu boa tarde, seu beijo, seu alô, vai ser um carinho enorme Também falar com você aí do outro lado, viu? Mas se você quiser, pode me mandar um WhatsApp No WhatsApp você pode mandar selfie, você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo Pode até me ligar por videochamada Anota o nosso contato, é o 996697152 Hoje é terça-feira, dia 31 de maio, Dia Internacional do Combate ao Fumo Terça-feira também é o dia do nosso quadro Ter Saúde Você vai acompanhar aqui em casa também receita, fofoca dos famosos com a minha amiga Mari Verdun E tem sorteio que vai rolar no final do programa Você quer participar de um dia de gravação do Mari Help com a minha amiga Mari Verdun? Então vai comentando aqui na live o que você quer, que você está interessado E já já eu explico que gravação é essa, qual que é o help que Marizinha tem para te dar, viu? A gente começa aqui o programa de hoje com o quadro Ter Saúde Sabe por quê? Porque no dia 19 deste mês foi lembrado o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal E por isso, maio, esse mês, é conhecido como maio roxo Trata-se de uma doença crônica, né? Doenças autoimunes que acometem o trato digestivo Justamente por isso, exige um cuidado especial durante toda a vida do paciente Ter Saúde de hoje vai falar então sobre esse assunto Sobre o que é o maio roxo Com a minha convidada, nutricionista funcional especialista no assunto Melissa Siqueto Roda a vinheta, produção! Ter Saúde O futuro interno é ser Bom, mês de maio está acabando, mas sempre a gente arruma tempo Ainda mais quando é saúde, né? No último dia do mês, hoje, 31 de maio A gente vai falar sobre essa campanha que é o maio roxo Por isso, deixa eu dar boa tarde para a minha convidada Boa tarde, doutora Melissa Minha amiga Ai, sem formalidades com você Boa tarde, Tati, tudo bem? Tudo jóia? Que bom estar aqui novamente Estava sumida, a gente fica com saudade É só chamar que a gente veio Hoje a gente vai falar sobre algo que foi discutido durante todo o mês Nos 45 segundos do tempo, no último dia do mês Mas é o que eu disse, né? Para falar de saúde, a gente sempre arruma tempo E ainda estamos dentro deste prazo, né? O que é o maio roxo? Quais são as doenças lembradas nesse mês de campanha? O maio roxo é um mês muito importante Porque é uma doença que muitas pessoas têm, né? São, na verdade, são três doenças que são inclusas dentro do maio roxo, né? As três são autoimunes Que é a retocolite ulcerativa A doença de Crohn E hoje a doença celíaca está inclusa aí também Porque antes não era tão falada Assim como as outras também não são tão divulgadas Mas é de extrema importância Porque acomete muitas pessoas essas doenças autoimunes Não, não são nada discutidas, né? A gente acostumou a falar daquilo que é muito comum Diabetes, hipertensão Vez ou outra, alguma coisa do tipo Alzheimer, Parkinson, os cânceres Mas você está falando de doenças que são Acometem muitas pessoas São muito frequentes, muito recorrentes E pouco discutidas Principalmente a sua forma de prevenção, né? Com certeza, né? Porque a forma de prevenção é totalmente alimentar No caso das doenças autoimunes A gente não tem cura Mas a gente consegue viver em remissão E com um bem-estar muito grande Em contrapartida, quando elas estão em atividade Judia muito do paciente, né? O paciente fica muito debilitado Sim, você citou as três principais Celíaca, Crohn e eu esqueci o nome da terceira Retocolite ulcerativa Muito difícil para eu decorar Como é que a gente distingue cada uma dessas três doenças? A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn Elas são denominadas as DI's, né? A doença inflamatória intestinal Essas doenças, elas têm algumas diferenças Por exemplo, a retocolite ulcerativa Ela é uma forma mais abrandada Dessa doença inflamatória intestinal Geralmente ela acomete um espaço do intestino grosso E ela é contínua Então ela pega um pedaço ali E ela inflama naquele pedaço ali Geralmente ela atua só naquela mucosa mais superficial Diferente do Crohn Que ele é uma forma mais agressiva da doença inflamatória, né? Porque ele pode acometer todo o sistema gastrointestinal Desde a boca até o ânus Então ela não é um espaço único ali, específico Ela pode acometer e ter úlceras e pontos inflamados em todo o sistema Então pode ter no esôfago, pode ter no estômago Pode ter no intestino grosso, delgado, colo, reto Então isso daí independe, vai da inflamação de cada paciente Como o próprio organismo ataca Já a doença celíaca Hoje ela está no hall das doenças autoimunes Mas ela é uma doença que ela ataca mais o intestino delgado, né? E dessa forma também mais a mucosa Qual é a diferença dela geralmente em questão de gravidade? A celíaca, quando a gente identifica e é tratada Você consegue cicatrizar essa mucosa intestinal Já as outras a gente consegue entrar em remissão Porém, ali sempre tem aqueles pontos inflamados Que qualquer gatilho pode ser... Pode entrar em atividade da doença Se consegue entrar em remissão Mas depende muito do comportamento alimentar e emocional do paciente E aí quando você fala do comportamento alimentar O que a gente então deve priorizar E o que a gente deve retirar da vida desse paciente? Então, não é fácil Eu posso imaginar Doenças autoimunes, né? O próprio nome já fala que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa imunidade Então a tolerância imunológica de cada paciente é muito diferente Às vezes, o mesmo paciente tem a mesma doença Mas de formas e sintomas e sinais diferentes De acordo com o seu estado realmente emocional e alimentar Então, falando na parte nutricional O que é mais importante é a gente trabalhar com esses alimentos Que fazem com que o paciente tenha mais saúde Que ele seja menos inflamado Então, os industrializados em geral Os laticínios, os embutidos Os alimentos que são ultraprocessados Então, a gente fala assim Uma alimentação equilibrada e saudável E é muito interessante a questão Principalmente da doença inflamatória intestinal Que quando o paciente está em atividade Às vezes ele não pode consumir até coisas muito saudáveis Como verduras, alimentos crus Alimentos que têm uma digestibilidade mais difícil Às vezes uma cenoura, por exemplo Se ele estiver em remissão, não tem problema nenhum Mas quando ele está em atividade A gente tem todo um protocolo de atendimento diferente Já a doença celíaca A gente excluindo o glúten A gente já cicatriza essa mucosa E já melhora todo o estado nutricional do paciente E os sinais e sintomas dele também É, entre aspas, menos difícil Menos difícil No caso do celíaco Judia menos do paciente Mas é muito sensível também Ô Mê, e um paciente pode ter mais de uma dessas doenças? Sim, sim, infelizmente As doenças autoimunes Hoje a gente tem uma tendência Que um paciente que tem doença autoimune Ele acaba puxando outras doenças Então é raro o paciente que não tem Uma ou duas doenças já pré-existentes Às vezes já tem outras Mas ainda não se atentou aos sinais e sintomas Que ali já pode estar habitando o ser Pois é, então de repente Uma pessoa que já possua uma doença autoimune Um hipotiroidismo Que também muitas pessoas acabam tendo Bem comum, bem recorrente Uma diabetes talvez Pode até usar vulgarmente essa expressão Uma autoimune puxar a outra Sim, pode sim E como é que a gente tem que ficar atento? O que é que eu tenho que fazer? Tem que estar sempre com atividade Com o corpo saudável, né? Ter uma vida, um estilo de vida saudável, né? Então é o que eu falo Eu já falei várias vezes aqui A gente tem que estar com aqueles Seis pilares equilibrados, né? O sono, o emocional, o intestino, a água Os alimentos, né? O exercício físico Tudo isso é fundamental E a partir do momento da parte nutricional Você está bem nutrido Porque a tendência de todas essas doenças São os sintomas desse paciente Que são muitas dores Geralmente eles têm uma anemia crônica Porque não absorvem O intestino é responsável pela absorção desses nutrientes E eles não têm essa absorção de uma forma contínua Principalmente se estão em fase de atividade da doença Geralmente tem muitos gases Tem muita diarreia Então fica muito prejudicado isso, né? A osteoporose, por exemplo É uma das consequências dessas doenças Que a longo prazo o paciente vem sofrer também Então a gente precisa estar cuidando dessa alimentação E mantendo esse paciente o mais saudável possível, né? Sim, porque não é só tratar a doença É prolongar a vida, mas com qualidade de vida É ter longevidade, mas com qualidade Sim, fazer essas doenças ficarem em remissão Que aí você consegue manter realmente a sua saúde, né? Omei, e o diagnóstico, ele demora para ser feito? Ele precisa de mais de um profissional envolvido? Geralmente às vezes precisa sim de mais de um profissional envolvido O diagnóstico às vezes demora a ser feito Porque as pessoas demoram a procurar As pessoas se acostumam a ficar com dor As pessoas se acostumam a ter diarreia Ou ser constipado Enfim, as pessoas se acostumam com aqueles sinais e sintomas E quando vai buscar ajuda do profissional, do médico Para poder chegar num diagnóstico A doença já está instalada e às vezes de uma forma inflamada muito grande Então é necessário E como todas as doenças, uma equipe multidisciplinar é essencial, né? Como a gente fala de autoimune A gente sabe que a gente precisa principalmente cuidar dos maiores gatilhos Que é o emocional A gente precisa cuidar dessa parte, dessas três doenças Principalmente da questão nutricional Por conta de uma anemia, por conta de uma desnutrição Geralmente é muito comum também eles terem fadiga crônica Então, porque não absorve nutriente Então o corpo não está sempre cansado Está sempre trabalhando, né? Em déficit E está trabalhando assim O médico, o nutricionista, o psicólogo Uma equipe multidisciplinar aí Sempre é necessário Mê, você falou que são doenças autoimunes Elas podem ir dando sinais Mas é algo autoimune A gente não consegue prever se um dia vai aparecer Se vai de fato ter Não tem uma prevenção como uma vacina Por exemplo, toma aqui, pronto Você não vai ter mais essa doença nunca na vida, né? Mas existem algumas escolhas que eu posso mitigar, minimizar isso? É uma pessoa completamente saudável Que não tem nenhum histórico Que não tem nenhuma doença Ela consegue fazer algumas escolhas Para conseguir pelo menos minimizar os riscos de desencadear o autoimune? Sim, né? Porque a gente faz... Eu em anamnese do paciente até pergunto isso O que seus pais têm? O que seus avós têm? Porque uma vez geneticamente predisposta A gente já tem que ficar com esse alerta ligado, né? Mas o equilíbrio é tudo, Tati O equilíbrio nutricional O equilíbrio do paciente Como ele se... Do paciente não Vamos supor que tem sido que é uma pessoa saudável Da pessoa ter uma atividade física Dela ter a qualidade nutricional Se alimentando da forma correta Prato colorido Diminuir o máximo possível Em relação aos alimentos inflamatórios Que é o que são, né? Os gatilhos, geralmente Para o corpo começar a ficar deficiente Principalmente nutricionalmente E aí começam a aparecer as doenças, né? Então isso daí é uma forma de você se imprevenir Quanto mais saúde você tem Através da alimentação Quanto mais você se alimenta da forma correta Mais você garante a sua saúde Só dando um gancho no que você citou O equilíbrio Ainda nesse exemplo da pessoa que é jovem, saudável Não fuma, não bebe Faz atividade física Aquele exemplo de pessoa O equilíbrio Eu preciso então, esse exemplo Excluir Parar de comer Excluir de fato O glúten Os açúcares As farinhas E vou viver sem esses grupos alimentares É necessário? Não, não é necessário Aquilo que a gente falou Sobre o equilíbrio Uma vez que a pessoa consegue digerir bem Que ela tem uma alimentação equilibrada Que ela não tem nenhum tipo de sinal ou sintoma De, por exemplo Estufamento Excesso de gases O corpo dela trabalha de uma forma direitinho Não tem necessidade E uma vez que ela tem uma vida equilibrada Ela não vai ter abusos Então assim Ela pode consumir Os alimentos Que não são tão saudáveis Vamos dizer assim De uma forma equilibrada Tranquilamente Agora só fugindo um pouco Aqui da nossa pauta Minha uma curiosidade Você acredita que o brasileiro O treslaguense Ou o ser humano comum De forma geral Mas acho que isso é muito cultural Aqui no nosso país A gente só procura um profissional Como você Uma nutricionista Que vai ensinar O que é Que deve ser feito Porque isso a gente não aprende na escola Não E isso pai e mãe não aprendem Não tem lá no manual da maternidade Não Porque a gente só procura um nutricionista Na hora da dor A gente deveria ter Essa educação alimentar Em algum momento aí da vida Para ser mais saudável Com certeza Isso daí seria essencial Já começar como você mesmo disse Na escola Ter educação nutricional dentro da escola Ter as adolescentes As mulheres crescerem Da importância de fazer Uma programação metabólica Para gerar essas crianças A mãe Quem quer ser mãe Gerar essa criança Com uma programação De estar Um ambiente mais desinflamado possível Então isso daí realmente É uma coisa que Fica muito Todo mundo A gente não trabalha Com promoção de saúde Né? Todo mundo só chega no nutre Ou chega no médico Depois de estar instalado Uma doença E não como prevenção Isso daí é uma das coisas Que poderia ser mudada E que faria uma grande diferença Na vida de todo mundo É, então vamos cada um Mexer seu palitinho aí Em prol de si mesmo Em prol da saúde própria Da família Dos familiares Tá certo, Mê Muito obrigada Adorei te receber aqui E aliás Você está aqui em casa Mas está de casa nova Que eu estou sabendo Estou Estou de casa nova Qual que é o novo endereço Para eu já anotar Para eu não errar o caminho Agora eu estou atendendo Aqui no Terrace Está pertinho da gente Estou pertinho de vocês Ali na Eloy Chaves Na Eloy Chaves, isso Vai lá fazer uma visita Eu estou devendo Melissa precisa me preparar Para novos planos aí Estou pronta, amiga Demorou, Mê Muito obrigada Foi um prazer, viu Vamos fazer uma pausa Bem rapidinha Na volta tem receita Tem fofoca E tem sorteio Mari Help Fica por aí Que eu te explico já já É bem rapidinho Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com Vanja Mello Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário para sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Vanja Mello Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? A vida não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A Conquista Seguros Está há mais de uma década No ramo Com produtos Serviços Profissionais altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A Conquista Seguros Oferece seguro de vida Residencial Empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A Conquista Seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquistas Seguros Realizando e protegendo Suas conquistas Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo E muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Estou aqui na João Silva 311 Para te apresentar Van Jamelo Corretora de Móveis Aqui de Três Lagoas Vamos lá Olha só Que escritório lindo Maravilhoso Dessa mulher Gente Vanja Fala pra mim Por que que eu Devo escolher Comprar minha casa Com você Porque eu já estou No mercado Há 18 anos Porque eu já atuo Em vários segmentos Financiamento Locação 3571 E tem as redes sociais Não podemos esquecer Arroba Van Jamelo Que é do Instagram Já estamos de volta Com a Casa Sua Dessa Gente Agora que eu estou me dando conta Que eu não disse Então lá vai Terça-feira Sua linda Gente Ontem eu fiquei ausente Aqui do A Casa Sua Por um motivo Bem particular E Mari Verde Me substituiu Ela falou Boa tarde Terça-feira Sua linda Ela falou Ricardo Segunda-feira Sua linda Mari Verde Ai ela não falou Então eu vou falar Faz conta que hoje É segunda Segunda-feira Sua linda Por falar em linda Em sua linda Deixa eu mandar Uns par de beijo Beijo Pra Rose Moreira Pra Lívia Carolina Pro Opa Lívia Carolinê Não posso errar Nome de ninguém Osmar E pro seu Ribamar Leite Que tava nos acompanhando Direto do trabalho Essa turma toda aí Interagiu na nossa live Do programa Ontem Cuja apresentação Foi conduzida Com todo o carisma Com todo o carinho Da minha amiga Mari Verde Ontem foi um verdadeiro Mari Help Que Mari me deu Mas pera que tem mais beijo Tem beijo também Pro Ivanilson Que é aqui mandando Flores Rosas Coração Beijo Ivanilson E também um rostinho novo Tem gente nova Chegando aqui na live Da Cultura e TVC A Mari Tenório Cavalcante Que mandou Florzinha Que mandou Boa tarde Gente linda Do programa Que linda é você E que mandou também Dá um tchau pra mim Então lá vai Quem mais tá na live Comigo lá no JP News Espera aí No diretor Que tem a live São duas lives Que rolam Simultaneamente Deixa eu abrir aqui A live do JP News Quem tá lá É a Marília Cara Marília estava sumida Mandou aqui Boa tarde O Ivanilson Que tá em duas lives Ao mesmo tempo Mandou boa tarde lá também Também tá A Adalgisa Campelo É O Wendel Sanches E o Davi O Davi Caspari Pronunciei correto Seu sobrenome Davi Me corrija se eu estiver errada Beijo pra todo mundo Continua comentando Porque já já Eu vou anunciar Quem vai ganhar Um dia de gravação Com Mari Verdun Mas pera aí Que a gente tem uma receita Pra te mostrar Aquela que Você faz assim ó No instantinho Vá pro Facebook Você aprende agora Já corre pra cozinha Com a família Que é pra fazer É a receita De sobremesa É a receita Do café da tarde Aí na sua casa O bolo de laranja Que Mari Verdun Preparou pra gente E na volta Mari Verdun Vai explicar Que raio de gravação De Mari Help É essa Que ela precisa de você Então acompanha Nossa receitinha Depois Mari Verdun Vai explicar melhor Vamos ver Bolo lindo de laranja Anota aí os ingredientes Uma xícara de açúcar Mais uma xícara de açúcar Uma xícara de água Uma canela em pau Dois cravos Duas laranjas em rodelas Mais duas laranjas Sem sementes cortadas Em quatro Três ovos Três quartos de xícara de óleo Duas xícaras de farinha de trigo E uma colher de sopa De fermento químico Preste atenção no passo a passo Em uma panela Coloque uma xícara de açúcar A água A canela E os cravos Quando começar a ferver Acrescente as rodelas de laranja E deixe cozinhando Por 15 minutos Em fogo médio No liquidificador Coloque para bater os ovos O óleo E a laranja Cortada em quatro partes Coloque a mistura Em uma tigela E adicione a farinha Uma xícara de açúcar E misture Adicione o fermento E misture mais um pouco Cubra o fundo De uma assadeira Com papel manteiga Mas antes Precisa untá-la Com manteiga Daí é só colocar As rodelas de laranja No fundo E nas laterais Da assadeira E depois Colocar a massa de bolo Prontinho Além de lindo Fica uma delícia Pode fazer Ai ai A laranja Nós tem A vontade Também Agora falta ir para a cozinha Preparar esse bolo Ó Vai comentando aqui na live Que até o final do programa Eu vou falar quem é o sorteado Ou a sorteada Pode ser o sortudo Ou uma sortuda Que vai gravar uma edição De Mari Help Ainda hoje Para ser exibido amanhã Enquanto isso Mari Verdun Preparou uma fofoca Uma não Duas Que vem lá do mundo Dos famosos Envolvido com sertanejo Vamos acompanhar Babados E boatos A casa é sua A casa é sua Construi TVC Oi amiga Tati Boa tarde Boa tarde a toda Nossa audiência Olha só 31 de maio Último dia do mês Eu não poderia Deixar de vir aqui E falar duas fofocas Para você A primeira é Gustavo Lima Fez um profundo desabafo Durante uma live Promovida no Instagram Na noite desta Segunda-feira Para se defender Das acusações De que vem recebendo Sobre cobrar valores Exorbitantes Das prefeituras De cidades pequenas Para realizar Os seus shows O sertanejo Virou alvo De investigação Do Ministério Público E já teve Algumas apresentações Canceladas Em três estados Do Brasil O valor contratado Para a apresentação Do embaixador É maior Que um milhão De reais Em live Ele chora E diz que não tem Qualquer ligação Com dinheiro público E que como todo cantor Ele faz sim Seus shows Para a prefeitura E que independentemente De qual seja O valor Será o mesmo É o bicho É o bicho está pegando Para ele Viu Eu já torno a falar Mais uma vez Eu não tenho Qualquer ligação Com dinheiro público O meu dinheiro Me vem Aqui da minha garganta Privado Entendeu E se um dia Eu já fiz um show De prefeitura Como todos os artistas Fazem Não é porque A prefeitura X ou Y Que eu vou deixar De cobrar O meu preço A única coisa Que eu tenho Para vender É a minha música É a minha arte É o meu trabalho Então não me peça De graça A única coisa Que eu tenho Para vender Calma aí Porque não acabou não Viu A segunda fofoquinha Do dia É que a Maria Flor Vem aí Ontem Durante a festa De Maria Alice Primogênita Do cantor Zé Felipe E da influencer Virgínia Fonseca Foi uma emoção Atrás da outra Além da comemoração De um aninho Da Tucci Teve chá Revelação E a irmãzinha Da Maria Alice Vai se chamar Maria Flor Olha só Duas Marias Gente Chegamos aqui na festa Tá a coisa mais linda Olha isso aqui Olha a área externa Aqui Que coisa maravilhosa Tá tudo muito lindo Olha isso Tô chocada Olha isso gente Juro Olha esses detalhes Olha isso Eu não consigo Tipo assim Meu Deus Bom Por hoje é só Um beijo pra você E até já já Até já já Até já já Mesmo Porque a gente Tá aqui Boa tarde Boa tarde Boa tarde Que história Que papo Que rolê Que rolê Que você tá arrumando Com a nossa audiência Pois bem Se tratando de nossa audiência De Mari Help De A Casa Sua A gente sabe que a gente É Tem um carinho muito grande Pela nossa audiência Então O que que eu pensei Vou gravar Mari Help Hoje à tarde Pra ser exibido Amanhã Assim espero E o Help Não vai dar tudo certo Pelo amor de Deus E o Help De Amanhã É Ozonioterapia Capilar O que que é isso? É uma hidratação Pro cabelo Que ajuda no crescimento Né Hidrata Dá volume Então É pra mulherada É pra mulherada Tá precisando Né Inclusive você falou Que era tanto Mulherada Ou os homens Tá participando Mas no TVC Eu até falei Gente É mulherada Ixi Olha eu dando informação É porque essas surpresas Surpresas Eu não tava nem sabendo Surpresas de Mari Verdun Então o Help Que você vai dar É pra quem participou Com a gente Sim Em todas as programações Que eu sei Que as pessoas Tá ligadas Desde cedo Com Ana Cristina Santos Pois é Até agora É pra gente E bastante gente Interagiu Nas nossas lives Sim Mas já temos um nome? Já temos um nome E eu espero que seja mulher Temos uma foto Temos a foto da sortuda Por favor produção Joga na tela Tcharam Quem é a sortuda? Ei Gisela A Gisela A mãe da Madô Sim Gisela que eu já até estive Na casa dela Fazendo matéria Sobre comida de fogão A lenha Lembra? Sim Com certeza Acho que eu vou esquecer Gisela é uma das nossas É Da nossa audiência Que tá aqui sempre com a gente Em todas as programações É verdade Não só ela Tem a Sarah Tem a Marília É uma ozonioterapia capilar Não sabe o que é isso? Acompanha o Mari Help Amanhã Gisela Fica de olho aí No seu celular No Whatsapp Que amiga Mari Verdun Vai entrar em contato contigo Pra alinhar certinho O horário dessa gravação É hoje né? É hoje Às 15h30 Ó, você dá seus pulos Você desmarca todos os seus compromissos Vale o meu ozonioterapia Fechou amiga Mari Eu espero o resultado Então amanhã Amanhã No Mari Help Eu ia falar Mari Verdun Help Mari Verdun Help Mari Help Verdun Mas enfim É tudo Combinadíssimo Vamos dar tchau juntinhas? Vamos No 3 Até o dia que você não vem Eu faço você vir né? Então amiga No 3 No 3 1, 2, 3 Beijo Tchau Apoio Estrela Casa Decor